Senhoras e senhores, está na hora de começarmos o MyGM aqui no WWE 2K23. E se tudo der certo, a gente completa, né? Porque os últimos, minha nossa senhora... É só não perder o save. É só não perder o save que eu tenho certeza que eu gravo pra vocês, senhoras e senhores. Vamos lá, rapaziada! Estamos aqui no MyGM, tem as novidades aqui. A gente já, inclusive, fez vídeo falando sobre as novidades, reagindo a elas, né? Tem vídeo no canal mostrando um pouco mais. Mas mais do que isso, a gente começa agora o nosso MyGM. Beleza? Então, vamos lá. O boneco que eu decidi pegar aqui pra começar, eu decidi pegar o Kurt Angle. Porque eu achei legal, ele é um maluco que eu achei interessante da gente trabalhar. Lembrando que, além dele, nós temos, então, o Adam Pearce, a Sonya Deville, temos a Stephanie McMahon, o Xavier Woods, o Tyler Breeze, temos o Kurt Angle, o Eric Bischoff e o Mick Foley. Beleza? E, óbvio, você pode colocar o seu superstar aqui também, sem problema nenhum. Beleza? Mas eu vou começar com o Kurt Angle. E a brand que a gente vai, senhoras e senhores, nós temos o SmackDown Raw, NXT, NXT 2.0 e WCW. Mas hoje, a gente vai começar no Raw. Ano passado, a gente iniciou no SmackDown. Infelizmente, nós não concluímos, mas a gente vai começar no Raw. Beleza? Vamos selecionar aqui, agora, dar um Rare aqui, né? E vamos direto para a CPU. Vamos colocar, a gente pode colocar aqui quantos a gente quiser. Eu vou colocar o Mick Foley no SmackDown, beleza? E eu queria colocar também alguém para o NXT. E eu vou colocar o Xavier Woods para o NXT, tá bom? Então, vamos confirmar aqui as seleções. Vamos dar um Yes. A gente vai jogar no modo normal. Acho que o Hard não tem necessidade agora, mas vamos começar no modo normal. A dificuldade do jogo, eu vou colocar no Hard aqui. Deixa eu ver. 2 mid card match. Não, vamos deixar no normal também. Eu vou aumentar um pouquinho do budget para 3,250. Ok? Straight Order, Snake Order. Straight Order, deixa eu ver. Human Players. É, vamos deixar Straight Orders mesmo. Shake Up, ok. Draft Pool, ok. Auto Draft. Auto Draft não, né? Vamos direto aqui então, senhoras e senhores. Vamos ver o que o jogo vai trazer para a gente aqui. Quem que a gente vai ver? Season 1, então. Raw, SmackDown e NXT. Temos aqui o nosso budget. Vamos lá então, senhoras e senhores. Vamos começar. A gente sabe como que funcionam essas partes, né? Então, vamos lá. O meu primeiro lutador. Ah, eu acho que vou ter que pegar o Roman, né, mano? Vou ter que pegar o Roman. O Roman é um Bruiser. É Rio. Vamos pegar o Roman aqui, vai. Ok, beleza. Vamos ver. Para SmackDown foi Becky Lynch. Para NXT, John Cena. Ok. Se não me falha a memória, Bruiser precisa de um Fighter, né? E o Fighter, vamos ver um Fighter aqui que a gente pode pegar. Deixa eu pegar aqui um Fighter. Classe, classe, deixa eu ver. Fighter. Um Fighter Babyface para já bater de frente com o menino Roman. Ah, não. Vou pegar o Randy Orton, senhoras e senhores. Vou pegar o menino Orton aqui. Vou pegar o Orton. Caraca, o Nakamura está com mais popularidade que o Orton. Beleza. Pegaram ali o Finn Balor. E vamos de MVP agora. Vamos pegar agora mais um Bruiser, rapaziada. Eu quero... Eu quero... Não, vamos pegar mais um Fighter. Eu acho que agora eu vou de... Deixa eu ver o que a gente tem. Nossa, o Damian Priest está com um Babyface aqui. Que estranho. Vamos ver quem que a gente pode pegar aqui nesse momento. Vou pegar um cara um pouquinho mais baixo agora na questão de popularidade. Não, vamos pegar aqui o Nakamura, vai. Vamos pegar o Nakamura mesmo. Manter ali um Fighter e depois a gente vai para um Bruiser, beleza? O Rick e Buggs ali pegaram. E Ronda Rousey para o NXT, beleza. Vamos agora de Bruiser, né? Um Bruiser Heal agora, né? Na verdade eu tinha que ter pego um Fighter Face, né? Tudo bem. Tudo bem. Vamos pegar um Bruiser Heal aqui. Qualquer coisa a gente só troca eles. A gente não consegue trocar o estilo, né? A classe, mas a gente consegue trocar o Roll depois. Eu acho que eu vou de Carrion Cross, senhoras e senhores. Vamos de Carrion Cross. Beleza. Vamos ver, eles pegaram ali o Johnny Gargano. Tem ali a Bianca Belair para o NXT. Agora vamos aqui o feminino. Deixa eu ver o que a gente tem de... Tá, pera aí. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver o que a gente tem aqui de... Vamos ver de Cruiser, né? Cruiser. Quem que a gente tem de Cruiser aqui? Legal. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar o Ricochet, que é Babyface. Deixa eu ver se tem algum Giant... Hum, tem o Gunter, hein, mano? Se não pegaram o Gunter, eu posso pegar ele, hein? Vamos lá. Nesse momento eu estou com 226 de budget, hein? Pegou a Alexa Bliss. Dolph Ziggler. Da hora, da hora. Tá, vamos aqui então no Giant. Vamos pegar o Gunter, né, rapaziada? Para fazer contraparte ao Ricochet. Legal. Beleza. Acho que agora eu vou pegar... Ai, o Cold. Ai, tem o Cold. Cold. Ai, não tinha o Cold. É que aqui tem os Specialists. Os Specialists, eles são meio que... Eles lutam contra qualquer um, né? Essa aqui é a realidade. Deixa eu ver. Vamos primeiro manter a questão do role, que eu acho que faz uma baita de uma diferença. E eu vou de Rhea Replay nesse momento. Para buscar ali o título feminino. Pegaram ali o Robert Roach. Ezekiel. E agora, para fazer o Fighter, eu precisava... Tem a Nikki Azeite. A Lacey Evans. Tem a Zaya Lee. Eu acho que eu vou pegar ela para bater de frente com a Rhea Replay, senhoras e senhores. A gente já cria as rivalidades, já, né? É bem diferente. Saber como funciona já é bem diferente, né? Eu lembro que o meu primeiro draft lá no 2K22 foi outra pegada, né? Tá, eu acho que eu vou pegar mais uma lutadora. Eu vou pegar mais uma lutadora. Agora eu vou pegar... Eu acho que eu vou pegar a Charlotte Flair aqui como especialista. Beleza. The Queen, beleza. E a Bayley, ó que beleza. Ficou legal, hein? Agora a gente entra para o optional draft, né? A gente já selecionou aqui uma galera. Reigns, Nakamura, Gunter, Charlotte Flair, Karrion Kross, Rhea Replay, Randy Orton, Ricochet e Zaya Lee. Ok. Tá, eu acho que eu vou pegar mais um Bruiser. Vou pegar o Brom Breaker. Beleza. Caraca, ele tá como... Como o Hill? Como assim? E agora eu vou pegar um cara mais fraco agora. Agora eu quero... Eu vou pegar... Vou ver um Fighter. O que a gente tem de Fighter aqui mais fraco? Vou pegar o Dexter Loomis? Vamos pegar o Dexter Loomis aqui. Pronto. E aí a gente fecha o nosso... O nosso draft no primeiro momento. Beleza. Eu vou finalizar então o meu draft aqui, senhoras e senhores. Eu vou dar um End Draft. Vou dar um confirme aqui. Então esse é o time do Kurt Angle, senhoras e senhores. Beleza. O SmackDown ainda pegou a Didi Dolin. O NXT pegou a Dakota Kai. O SmackDown pegou o R-True. E o NXT pegou a Dana Brooke. O SmackDown ainda vai pegar o Julius Creed. E o NXT pegou o Commander Aziz. O SmackDown ainda pega a Carmela. E o NXT pega o Cedric Alexander. O SmackDown ainda vai gastar mais um. Pegou a Nikita Lyons. E o NXT o Ludwig Kaiser. O SmackDown ainda vai querer mais alguém? Não. O SmackDown encerra então o pool dele com o Mick Foley. O NXT também encerra com o Xavier Woods. Tendo o John Cena, Ronda e Cody Rhodes como os principais nomes ali, né? Então nós temos ali a grande diferença ali. Então Reigns, Nakamura, Gunter. No final das contas eles ficaram ali com 5 lutadores a mais do que eu. Caraca. Mas eu gosto de pegar a galera do Free Agent agora, né? Dar uma olhadinha no que a gente vai precisar e tudo mais. Então agora a gente tem os objetivos de Hall da Fama, né? Pra entrar no Hall da Fama você precisa se mostrar o melhor. Tem que ser o primeiro GM a ganhar 10. E se torna o primeiro GM a ganhar 10 troféus do Hall da Fama, né? O troféu do Hall da Fama, ele... Ele funciona através de conquistar ali os objetivos da carreira. Ou, né? Os desafios da temporada, tá? Então se você entrar no Hall da Fama você vai continuar podendo jogar ou vai poder aposentar o seu save file, tá? Então a gente pode fazer os dois. Beleza, sem problema. Vamos então pra primeira semana. A gente tem aqui uma... Alguma conversinha do Triple H. Engel, é bom falar com você. Tava só checando se o Royce tá pronto pra essa nova temporada. Tá se sentindo confiante? Eu nasci pra isso. O Cardenho nasceu. Já foi, inclusive. General Manager, é isso aí. Muito bem. Tô com grandes expectativas pro Raw. E aí, ô, gostaria de saber ali que, né? Tava planejando levar o SmackDown pro topo. Sem problema, Make Folly. No problem. Eu tenho o roster, tenho um show completo e tudo mais. Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos selecionar o nosso campeão que não pode ser outro além do Menino Reigns, né? Não tem como ser outro, né, senhoras e senhores. Já o Feminino, eu acho que eu vou dar esse título pra Ria Replay. Vamos começar com a Ria Replay. Fechou? Por enquanto, tamo aí. Os dois começam com um pouquinho mais de popularidade. O Triple H tem algumas coisas pra eu fazer no primeiro show, beleza? Então eu não posso bucar o meu Superstar mais popular nessa semana. Obrigado, viu, Triple H? Estou pronto pra ver o que vai rolar essa semana, né? Tem o Commissioner Go e tal. Ok, beleza. Ah, eu posso ter assistência do GM ali, né? Posso dar um triângulo aqui, ó. Ah, olha que beleza isso aqui. Isso aqui é interessante, ó. Então eu não posso... É melhor do que ficar entrando nas janelas ali pra ficar vendo quais são os objetivos, né? Então tá, ó. Tem o jornal aqui, ó. O Triple H tá esperando pra ver o que que... Qual vai ser o melhor show, né? O primeiro melhor show. Tem aqui o Scam. Então vamos lá. Então vamos bucar o show, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos começar bucando os shows aqui. Eu tô ligado como é que funciona. É... Então no primeiro show... Tá, gente. Aqui eles mudaram algumas coisinhas ali pra definir como é que funciona, né? Vamos bucar o meu meio-event primeiro. O meu meio-event, ele já vai ser um combate pelo título feminino. Vamos pôr a Zaya Lee aqui. Vamos pôr um title match. Vou dar um ok aqui. Não, não vai ter... Não vai ter nada, beleza. E eu já quero colocar um título pra ser disputado aqui, ó. Vou colocar Carry On Cross versus Randy Orton, beleza? E eu já quero a luta pelo Intercontinental Championship. É isso mesmo, né? Eu não sei se é o Intercontinental ou o United States. Eu acho que é o United States. Não tenho certeza agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar... Calma aí. One on one. Deixa eu ver se eu consigo colocar um negocinho mais legal. Um negocinho mais legal. Vamos pôr aqui um False Count Anywhere match. Entre o Cross e o Orton. Vamos já meter um callout aqui, mano. Eu já vou chamar o Gunter pra meter um callout no Ricochet aqui, beleza? Beleza? É... Eu vou meter aqui... É... Acho que eu vou fazer uma luta do Nakamura com o Brom Breaker. Beleza? Eu vou fazer aqui uma Selfie Promo da Charlotte. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma caridade. Consigo fazer uma caridade pra ganhar aqui, ó. Ganhar uma paradinha aqui. Eu vou precisar já contratar alguém, senhoras e senhores. Vamos já precisar contratar alguém porque não usar o Roman me quebrou as pernas. Então vamos dar uma olhadinha. Já vamos meter uma lenda aqui, mano. Deixa eu ver quem tem de lenda pra gente. Pera aí. Com quem... Contra quem que ele vai lutar? Ele vai ter que lutar contra o Dexter Loomis. Eu posso pegar ou um Giant ou um Bruiser. Ou um Giant ou um Bruiser. Beleza. Um Giant ou um Bruiser. Deixa eu ver. Tem Giant aqui. Ó, tem o Diesel. Podemos pegar o Diesel aqui por quantas semanas? Dez semanas. Dez semanas é muita coisa, né? Tem um Kevin Nash que é mais barato, hein? Tem um Kevin Nash que é mais barato. Porque tá cinco semanas. Eu acho que eu vou pegar o Kevin Nash por cinco semanas aqui. Beleza. Vamos assinar ele por cinco semanas aqui. Ok. Show de bola. E eu acho que eu já vou meter um Free Agent aqui também. Deixa eu ver o que tem de feminino aqui. Tem a Quinzelina, que é Cruiser. Tem a Lacey Evans, que é Fighter. Eu acho que eu vou pegar a Lacey Evans por onze semanas. São onze semanas ali? Não. São cinco semanas só. Ele onze semanas. Caraca, eu preciso muito trocar meu óculos. Mas não posso. Vou ter que precisar fazer uma cirurgia primeiro. Bom, vamos lá. Lacey Evans. Beleza. Vamos pegar a Lacey Evans, que é Fighter. Show de bola. Vamos voltar aqui pro Book Show. Aqui eu já vou colocar, então, o nosso querido Kevin Nash lutando contra o Ricochet. Beleza. Já vou colocar aqui num combate que vai ser Tables. Beleza. Tables. Esse combate aqui tem o título envolvido, né? Por que que tá Fail Commissional? Como que é o bagulho do comissionário? Ué, mas o meu superstar mais popular é a Rhea Ripley? 69 ali? Ah, só falta, né, rapaziada? Pera aí. Deixa eu trocar ela pela Lacey Evans aqui. Só pra fins educacionais. Deixa eu ver, ó. 59, 60. 60, 55. 48. É porque eu não terminei o booking ainda, né? Fazer uma self promo aqui? Não. Fazer um... Um advertising aqui? Não, fazer uma caridade também. Pronto. Ué, mas ainda assim ele tá dando Fail pro comissionário, sendo que eu não posso bucar o meu lutador. Ah, não. O especialista. Ué, mas não tem nenhum especialista aqui? Ah, eu acho que a... Ah, vamos tirar aqui, ó. Pronto. Aí sim. Ah, era especialista. Então eu podia botar o Rains. Nossa, eu não prestei atenção então, rapaziada. Eu não prestei atenção. Tá bom, eu guardo o Rains pra próxima. Não, vamos fazer o Rains, fazer uma self promo aqui então. Nossa, tá mal de promo, hein, fio? Deixa eu ver. Roman Rains, eu consigo dar call out em alguém já no Nakamura? Acho que eu consigo já, né? Beleza. O Nakamura vai lutar ali, mas depois ele entra aqui. Beleza, então. Rapaziada, a gente vai fazer aquele esquema, né? Luta uma e simula o resto pra gente poder brincar. Fechou? Vamos na logística do show. Vamos colocar aquela areninha padrão. Ah, tá tudo padrão por enquanto, né? Porque ele libera só depois. Beleza, então. Vamos bucar o show assim. E vamos ver se vai dar certo, né? Vamos gastar 31k no show. Tá bom. Vamos lá, vai. Primeira luta, então, é a que eu vou fazer. Porque é a luta pelo título. Eu quero lutar. Eu quero fazer essa luta. É um falso call anywhere entre Karrion Kross e Range Orton. Vamos que vamos. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Estamos aqui com o menino Kross. E tem ali já fumacinha. Que beleza, né? Fumacinha da boa. Estranho isso aí, né? Será que ele entra com a Scarlet ou não? A gente tá aqui no ginásio, cara. Que absurdo. Tamo no ginásio aqui. E aí está ele. Kross com cabelinho. Kross com cabelinho, senhoras e senhores. É, esse abdômen aparecendo aí não é muito real do Kross hoje em dia, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vou relevar, vai. Vou relevar, senhoras e senhores. Aí está o Kross. Beleza, vamos passar e vamos pra luta com o Orton, vai. Vamos lutar contra o Orton. E aí vem The Apex Predator. Range Orton com bigodinho. Orton com bigodinho, senhoras e senhores. Aí sim, hein? Range Orton com bigodinho. Aí sim, hein? Prontinho. Que beleza, hein? Representando o Orkey Bros. É, mais ou menos. Aqui não, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Galera gritando o Orkey. Eu vou estar jogando com o Kross, hein, rapaziada? Está jogando com o Kross, hein? Está valendo. Toma essa na cara aí, Orton. Toma esse chutinho aí. Já fica no chão. Já fica de boa. Lembrando que é a False Count Anywhere Match. Então eu posso fazer a contagem em qualquer lugar, hein? Qualquer lugar, hein? Corre para lá. Isso! Desce aqui, Kross. Pula nele. Ai, meu Deus. Opa! Toma! Belo chutinho ali do Kross. Vem cá. É o ringue básico, né? Que a gente está aqui. Toma. Galera ainda tentando entender como é que funciona. Receba. Será que eu tirei o título ali? Ele não estava mais com o título? Mas eu tinha colocado por título, não tinha não? Espera aí. Toma de novo. Opa! Já tiramos boa parte da vida ali do Orton, cara. Que absurdo. E olha que legal. É uma juíza. Eu nem tinha percebido. Que eu tinha falado assim que eu achava que tinha que trocar a cor do cabelo, né? Porque parecia que estavam todas elas iguais. Tinha que colocar uma loira, uma morena e tal. Pra poder diferenciar um pouco. Que parece que acaba ficando tudo igual. Boa Kross. Running Power Slam! Carry on Kross. Doomsday is coming. Aqui vamos. Vem. Grupinha agora. Depois do Snap Suplex. Um. Kick Out. Lembrando que eu vou jogar só uma luta de cada show, tá, galera? O resto, o objetivo é só realmente a gente manter o arcade e ver como é que a gente vai de estrela em estrela, tá bom? Oh, droga. Nope. Toma. A ideia é ter pelo menos ali duas semanas por episódio, tá? A de hoje vai ter uma só por conta do draft, mas a próxima tem três semanas, que é pra contabilizar ali certinho, tá bom? É, e o negócio vai ser deixar o jogo no lendário logo, porque como ele não mudou o sistema de gameplay, tá muito fácil no normal. Orton reverteu, embora eu não tenha ganhado nenhuma luta até agora, né? Mas tudo bem. Orton jogando as cordas, voltou. Opa, calma. Segurou. Girou. Orton reverteu. Opa, tá na hora, tá na hora. Pronto, calma. Suave, suave. Toma, toma. Vem cá. Perceba. Eu não sei quais são os signaturas do Cross, mas ele vem aqui. Doomsday saído. Acabou, acabou, acabou. Cross, novo campeão. Cross, novo campeão. Cross, novo campeão. Ah. Caraca, e esse... E essa... Essa cinemática aí, né, velho? O Cross, tipo, batendo no chão desesperado ali, né? Essa interação eu gostei, mano. Vem cá. Joga lá no corner, Orton. Isso. Vem cá. Joga pra lá. Recuperar a estamina aqui. Caraca, a estamina tá muito mais presente agora, hein, rapaziada? No outro, a gente precisava fazer muita coisa pra essa bolinha azul aparecer, mano. Agora no 23, cara, tá muito presente. Eita, nós. Ele reverteu. Power Bob. Aí, deu ruim. Olha o Orton. Aí, olha o Orton. Forçando um pouco mais. Toma aí. Eu não sei se o Finisher vai ser só o Cross Jacket ou se ele tem aquele Hammer... Hammer Cross lá. Eu não lembro como é que é o nome agora. Toma o Backbreaker. Vamos descobrir agora? Vamos ver se ele tem ali. Aparentemente não tem, não. Deixa eu ver. Cross Jacket 1 e 2. Ah, que triste. Ele não tem o... Ele não tem o esquema de... Esse aí, ó. Que ele tinha que meter ele a cotovelada ali, né? Receba. Então, vamos pro Cross Jacket. Pegou o Orton. Cross Jacket. Cross Jacket. Eu acho que não vai ser o suficiente pra fazer ele bater, não, hein, rapaziada? É. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Batei! Vamos ver se vai liberar o título. Apareceu ali. Title Match, Men's Championship. Eu coloquei. Mas não sei se vai liberar, né? Vamos ver. É. Não liberou não, senhoras e senhores. Por quê? Mas por quê? Tinha que ter aparecido ali. Ih, rapaz. Será que tá bugado, mano? Vou descobrir aqui, ó. Foi uma luta de três estrelas pra esse início. Vamos descobrir ali depois, hein, rapaziada? Bom, vamos simular o restante. Beleza? Eu posso dar um triângulo aqui pra simular show, mas eu quero ver, né, a linha ali, ó. Promo Skill, Promo Rating, ok? Não criou o bagulho, hein, mano, pelo visto, hein? Vamos simular aqui Nakamura e Brom Breaker. Vitória do Breaker. Luta duas estrelas e meia. Beleza? Vamos agora pro próximo aqui. Vamos simular, ó. Começou a rivalidade do Reigns com o Nakamura. Beleza? Isso era o que a gente queria. Kevin Nash e Ricochet. Vamos lá. Vitória ali do Ricochet. Três estrelas e meia e nova rivalidade que começou. Beleza? O Dexter Lumis fez ali um esqueminha ali. E agora vamos simular também o combate pelo título entre Rhea Ripley e Zaya Lee. Vamos ver. Oh, nova campeã! Se eu não me engano é padrão isso acontecer, né? Mas a luta só teve duas estrelas e começou uma nova rivalidade. Vamos dar uma olhadinha agora. Combate do título de dupla feminino. Olha lá, tá vendo? No meu não apareceu o título americano. Por que será, né? Vamos simular aqui. Eu vou simular o show deles, né? Não quero ficar... Vitória de Carmela e Didi Jowling, ok. Vou selecionar aqui tudo. Depois a gente vê como é que foi. Eu não quero ficar vendo luta por luta, tá bom? Vamos ver como é que foi aqui, ó. Bom, o... A gente teve ali um total, tá? De... Foram seis com cinco, onze estrelas. O NXT não foi tão bem. O NXT acabou não indo tão bem aqui nas lutas, hein, mano? Não colocou promo, não fez muita coisa. Fez um triple trezinha ali, ó. E conquistou somente ali as suas míseras sete estrelas e meia. Já o SmackDown, o SmackDown foi bem, né? O SmackDown conseguiu ali um total de onze estrelas também, senhoras e senhores. Tá bom, vamos continuar aqui. Vamos ver quanto que cada um ganhou aqui na parada, né? Nós ganhamos 38 mil fãs e ganhamos 33 mil dólares. Enquanto... Vamos ver o SmackDown aqui. Vamos continuar aqui. O SmackDown, 39 mil fãs e 46 mil dólares. Acabou indo um pouquinho melhor. E aqui no final, 30 mil fãs para o NXT, 64 mil dólares. Acabou gastando um pouco menos, né? No fim, congratulations ali. Nós ganhamos ali uma parada, né? Um pre-match físio ali, beleza? Superstar training, ok. E o bagulho do comissionário ali também. Mas, pô, fiquei triste ali, ó. O Mick Foley ficou no primeiro lugar, hein, nessa semana, hein? Um pouquinho mais de... Quase mil fãs a mais ali, mano. Mas, pô, fiquei triste do fato de simplesmente, né? Só pra lembrar aqui que eu tenho que... As minhas lutas que abrem os meio-eventos são as mais fortes, beleza? Sem problemas, ok? A Rhea Ripley provavelmente vai pedir ali um combate contra a Zayali pelo Raw Women's Championship, né? Ninguém pode ter a luta antes dela. Já o... Eu acho correto aí, é isso aí, beleza? Já o Kevin Nash tá pedindo um rematch dentro das próximas duas semanas com o Ricochet. Beleza, sem problemas. Agora, uma coisa que eu acho estranho foi na hora de bucar o show realmente não ter aparecido. Agora eu vou... Eu vou dar uma olhadinha aqui. Tá. Agora apareceu! Por que que não tinha aparecido no outro? Ah, que absurdo, velho. Que triste, mano. Que triste. Achei errado isso aí, mas tudo bem. Achei errado. Mas é isso, senhoras e senhores. Esse aí foi o primeiro episódio. Como a gente teve uma disputa de título, tudo bem. Na próxima, a gente mete o... Aí vocês colocam nos comentários. Vocês querem Orton vs Cross ou Ricochet vs Kevin Nash pelo título United States. Coloca nos comentários aí embaixo, fechou? Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Acompanha nas redes sociais, porque é muito importante. E não se esqueça de me seguir no meu canal de lives. O link tá na descrição, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Fui! Tchau.